Vamos agora saber o que se vai passar na semana do terror no teatro Armando Costeza, é verdade, vamos ter muito terror por aí e vamos agora receber os encenadores Sofia de Castro e André Lourenço, bora para lá. Força, faça favor, abre a frente. As primeiras meninas, olá, bem-vindos. Isto não morda aí já. Ah, eu já estou a olhar para aí e já estou a ficar cheia de medo. É para ter cuidado. Há bocado alguém disse que isto era um manjerico. É confundível. Sim. Só que o manjerico não morde, é só. Nem tem dentes, curiosamente. É um ropolho com dentes. Vamos então ter duas semanas de horror no teatro Armando Cortesza, com duas peças. Vamos começar pela pequena loja dos horrores. Portanto, é um musical sobre uma planta alienígena que come pessoas. Sim, no geral é isso. Esta é a versão mais pequena. Uma bonita história infantil. E ela tem uma história infantil. Ela parece tão inofensiva. Que é um musical feito por adolescentes, basicamente. Desde os 10 aos 17 anos. Isso soa-me complicado, visto que tu és um encenador. Soa-me algum trabalho. Dá algum trabalho, mas eles vão lá na linha. Assim, passado uns tempos, começam-se a habituar à regra e à disciplina e lá fazem o que é preciso. A primeira vez que tu contaste a história, como é que a malta reagiu? Ah, está bem. Uma planta come pessoas. Basicamente é isso. A primeira vez que contei a história, ficaram de olhar assim, como ficaram-me de sério e tipo... Resulta. Vamos fazer isso, é. Sim, resulta. E não por cima a planta canta, portanto. Estão a ver como vai ser interessante. A partir daí já comecei a vender a coisa e agora pá, não querem a outra coisa. É basicamente querem fazer um musical. Estão mortinhos posterear. Fartos de ensaios, mas mortinhos posterear. Exatamente, porque isto surge entre uma parceria pela companhia e também pela Primeiro Ato, que é a escola que dá a formação, neste caso, aos autores. Isto surge a propósito... A melhor pessoa para explicar é a Sofia. Ainda bem que é a Sofia. Vamos então fazer a ponte aqui para a Sofia. Pronto, a Primeiro Ato é a escola de musicais que eu dirijo, eu e o Arthur Marques. E basicamente é uma escola que está agora a fechar o seu sexto ano de atividade. Já cometemos algumas loucuras em termos de teatro musical. Estas duas são as mais recentes. O André já é o segundo musical que encena connosco, com o nosso estúdio de teatro musical juvenil, digamos, os mais novinhos. E eu estou agora a estrear uma tendência... Quer dizer, eu gosto de estrear, de ensinar musicais assim, mais fora do mundo. E a pequena loja dos horrores. Deixei que fosse ele a ensinar. E eu fui para a família Adams. Portanto, dois conceitos de comédia inspirada em filmes de comédia negra, não é? De temas de terror, mas que na realidade não assustam muita gente. E então, este ano decidimos perguntar à Yellow Star se estaria interessada em fazer esta parceria connosco, em produzir os dois musicais no Armando Cortês. E eles basicamente foram doidos o suficiente para dizer que sim, então cá estamos nós. Por isso vamos ter uma maluqueira, é que a única coisa que está garantida... Loucura, loucura, isso está garantido para aquelas duas semanas, sem sombra de dúvida. Exatamente. E vocês fizeram, entretanto, um showcase, vários, nas FUNACs. E como é que está a correr nesta... Ah, foram giros. Foram giros para já. O público tem andrido bastante bem, principalmente à questão de uma planta como pessoas. Exatamente. Acho que isso cria sempre alguma curiosidade. É verdade. É engraçado que as pessoas começam a ouvir os miúdos a cantar e ficam até ao fim, para já. Em todos os showcase que fizemos, sempre aconteceu isso. Isso é emocional. Passam, ouvem e ficam até ao fim para ver o que é que se trata. Não se deixem enganar pelas tenrasidades, porque aquilo é pessoal que canta nas horas. Há malta com talentos. Sim. Porque não canta muito talentos. Cantam nas horas. E eu dei uma espretadela nos showcase. Nossas fizeram uns diretos e, entretanto, eu estive lá a espretar e... Por mim, ia logo para lá e nem sequer vinha aqui apresentar este programa. E ia diretamente. No final, aquilo cria mesmo muita curiosidade. Porque, apesar de serem, neste caso, filmes e mesmo uma série, muito conhecidas. Se calhar a maior parte deles não conhecia até... É familiar, mas é daquela coisa que toda a gente, mesmo que nunca tenham visto, toda a gente já ouviu falar. Só um bocadinho da história. Toda a gente já ouviu falar. Toda a gente já ouviu falar daquele pessoal doido que vive numa casa à cair de podre e que tem uma vida, digamos, paralela no que toca aos interesses. Interessam-se por coisas sombrias, pela escuridão, pela morte. Mas, no entanto, são super simpáticos e acabam sempre a converter toda a gente às suas causas loucas. E, portanto, mesmo que nunca tenham visto... Quer dizer, a família Adams está agora, neste ano, a celebrar o seu oito-octagésimo aniversário de existência. O Charles Adams inventou os desenhinhos da família Adams há 80 anos atrás. Portanto, entretanto, já houve uma série preto e branco, uma série de animação, e o filme de 1991, que popularizou, digamos, a família Adams junto das gerações mais recentes. Mas, mesmo quem nunca tenha visto nada disto, já ouviu falar da família Adams alguma vez. Portanto, o musical da família Adams, toda a gente pensa que é um musical muito recente ou que até acabou por ser inventado há pouco tempo. Mas, não, já tem uns 10 anos, sensivelmente, 10 anos na Broadway, pelo menos. Muito bem. E, entretanto, vocês têm duas páginas de Facebook, portanto, independentes de cada uma das peças, onde vão publicando, neste caso, publicaram também que iam estar aqui, e vão acompanhando, inclusive, uns concursos para ganhar uns bilhetes. Temos um passatempo, neste momento, da pequena loja, sim. Temos um passatempo no site da pequena loja e não sei se na família Adams ainda não tem, mas vai ter também uns passatempo para dar uns bilhetes para quem quiser ver o espetáculo. Só têm que concorrer, vão lá ver como é que funciona na página que está tudo explicado. Exatamente, têm lá uns passos para seguir, por gostos das publicações, e isso aqui é para se habilitarem a ganhar bilhetes. E, neste caso, para quem está à procura de bilhetes, onde é que podem encontrar? Na Ticket Line, nos locais habituais, essencialmente, nas bilheteiras da FNAC, da Vorten, portanto, digamos, os locais habituais onde se compra bilhetes para espetáculos. Eu sei que vocês estão com um ar bastante tranquilo, não é? Porque encenaram a peça, não vou ter que subir a palco, mas esta malta mais nova que vai subir a palco, como é que estão neste momento? Eles são todos muito experientes nestas coisas. Não estão nervosos? Não, por já estão muito relaxados, acho que só quando chegar mais perto da data é que começam os nervos, aí é que começam a apertar, mas por já estão todos muito relaxados, está tudo a correr muito bem. Eles gostam disso, eles gostam muito. Eles divertem-se à brava com isto, eles gostam mesmo. E para quem não conhece, neste caso agora, muito mais especificamente esta pequena loja, dá para abrir assim mais ou menos? É sim, a pequena loja, existe um filme... Não faças spoilers. Portanto, a pequena loja é baseado, primeiro, antemão, um filme dos anos 60, se não me estou em erro, Prato e Branco, que basicamente foi um senhor que lhe era de um estúdio durante uma semana, e ele disse, eu vou fazer um filme. Fez um filme durante uma semana, que é basicamente uma planta, que vem, sabe-se lá de onde, não está específico no filme, e começa a comer pessoas, pede ao dono para lhe dar pessoas para comer. O senhor Howard Hashman achou piada esta ideia e decidiu juntar-se com o Tim Rice para fazer um musical sobre esse filme. Esse musical teve bastante sucesso, off-Broadway, fizeram depois um filme do musical, que originou depois o musical da Broadway, e para já tem fé dos musicais com mais sucesso no mundo inteiro. Esta planta está-me a fazer algum medo aqui, na minha mãe. Eu quero ver isso, eu quero ver se funcionaram. A planta funciona, em cena, portanto, isto está pousado numa mesa, e está o Simor a cantar, a perguntar o que é que lhe há de fazer, e a plantinha, do nada, o Simor corta um dedo, e a planta só abre e pede para lhe dar um dedo. Mas há uma planta dessas? Tu disseste que havia uma planta dessas de... Sim, há quatro plantas, que a planta vai crescendo ao longo do musical, e a maior planta tem 1,80m, que come uma pessoa inteira. É da minha altura. Posso? Posso perguntar. Isto é fixo mesmo. Era só o que tu querias, era isso. Espera, mas há pessoas dentro da planta depois? Há, exatamente, pessoas que vão para dentro da planta depois. É verdade. São engolidas. Ahá! Ai, que isto é muito assustador. Eu estou curtindo isto. Isto é feito aqui. Isto é feito de poliortano e feltro. Muito bem. Vou tentar não partir nada. Ah! Não foi ela. Não partir nada. Relativamente à família Adams, é bom falar-me na questão da Wednesday ter crescido, e por isso estar apaixonada. Isto é o destaque desta peça. A Wednesday sempre foi, lá está, popularizada, sendo uma menina mais pequenina, não é? E isso era o que lhe dava aquele charme maravilhoso de uma menina pequena tremendamente sádica que vivia para torturar o irmão. Mas ela, no musical, está a celebrar o seu 18º aniversário e aí está apaixonada por um rapaz, digamos, perfeitamente normal. E isso é o que faz com que toda a trama da história tenha o interesse que tem, porque, na realidade, é a Wednesday a esforçar-se por aproximar a sua família da normalidade da família do namorado, e o namorado a tentar aproximar a família da não normalidade da família Adams, mas, uma vez mais, acaba tudo a converter-se à excentricidade dos Adams, porque o que interessa, realmente, no fundo, disto tudo, é o amor, e isso é que é o tópico, o tónico do musical todo. Seja ele cor-de-rosa ou mais negro. Medir o amor, medir a vida em amor, pelas trevas, neste caso. Bom, estão todos convidados, então. Vamos relembrar aqui as datas, vai acontecer no Teatro Armando Cortês, não é? Portanto, a pequena loja, de 20 a 23 de julho, no Teatro Armando Cortês. E a família Adams, de 27 a 30 de julho, também no Teatro Armando Cortês. Muito obrigado. Então, estão todos convidados a passar por lá, quer gostem mais do amor ou mais do terror, porque as duas coisas por lá se juntam. E também, se são fãs de musicais e gostavam de conhecer melhor esta escola Primeiro Acto, onde é que podem saber mais informações? Podem ir ao site www.primeiroacto.com, com o C. Ainda bem escrita. Ainda bem escrita. É escrita à moda antiga, neste caso. E também no Facebook, nós também temos páginas no Facebook. Bom, muito obrigado por terem vindo até aqui. Muito obrigada. Obrigada a nós. E muita... É isso. Daquela coisa que a gente sabe.